Parece que já começou a chover. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos cá, vamos cá, vamos cá. Bora fazer um macarrão? O que aconteceu? Não nem precisa de muita água. Hoje eu fui lá na predileta. Vocês viram, né? Passeio que eu dei lá. Os vídeos ainda não deu para postar. Acabei de chegar de lá. Oi, vó. Ele não almoçou, vó. Hã? Ele não almoçou. Ele não almoçou, vó? Não. Ele tomou os medicamentos? Tomou. Tomou a vitamina? Tomou. Só falta mais um ano. Não almoçou? Só fez o que ele quer que ele não faz. Deixa eu fazer isso aí. Quer comer? Tá bom, beleza. Tá? Beleza, vó. Agora, eu não tô com a gente não falou. Vai lá, vai lá. Daqui a pouco nós conversa aqui. Foi tudo bem, acho. Foi tudo bem. Deu tudo certo. Bom, o que aconteceu, pessoal? Sobrou. Sobrou macarrão. Lá da predileta que a gente fez. O que o Brunão falou? Cara, você não mistura. O macarrão, você não mistura com o molho na sua casa. Não mistura. Porque você vai jantar à noite, você pega aquele monte de macarrão, aquele molho misturado, aquilo lá vai, tipo assim, vai grudar e não vai dar aquela essência, sabe? Então, o que eu vou fazer agora? O molho aqui, ó. Já vou jogar na panela. Já vou jogar tudo o molho na panela. Vou passar um pouquinho de água aqui pra aproveitar ele. Esse outro, ó. Deu dois coisinhos de molho. Deu dois desses de molho. Já vou jogar na panela. A minha avó, ela foi tomar banho agora. Ela não viu ainda. A hora que ela sair do banho, o macarrão tá pronto. Então, eu já tô esquentando o molho já. Vou fazer uma surpresa pra vovó. Sem ela saber. Aqui, ó. Aqui tem três. Tem três desse daqui de macarrão, ó. Tem três desse. Eu tenho mais um aqui que eu acabei de colocar. Tem mais outro aqui que eu vou abrir, ó. Ó. Que sobrou lá do almoço, ó. Tem três marmitinhas de macarrão aqui. O que eu vou fazer com esses macarrão? Olha que legal, ó. Tá vendo aqui? Eu tô esquentando a água. A hora que a água começar a ferver, eu só jogo ele na água. Só jogo ele na água. Só pra ferver dois minutinhos. E ele volta com aquela textura dele. E aí eu acrescento o molho. E tá pronto. O macarrão com molho tá pronto. Isso, gente. É uma ideia que o pessoal deu lá pra nós hoje. Tipo assim, às vezes você faz o macarrão na sua casa, né? Aí você mistura molho com o macarrão. Mistura tudo numa vasilha só. Sobrou? Guarda no negócio e vai pra geladeira. Depois esquenta no micro-ondas. Não fica aquele sabor gostoso. Isso daqui é como se estivesse fazendo o macarrão de novo. Meu, que ideia genial do pessoal. Deixa eu pôr o... Deixa eu pôr o microfone aí pra melhorar o áudio. Deixa eu pôr o microfone pra melhorar o áudio. Peraí. Um, dois, três. Foi o microfone. Deixa eu pôr meu celular pra cá. O que aconteceu? Então, fui lá na predileta hoje. Conheci a fazenda, a plantação de goiaba. Conheci a fábrica. Não postei os vídeos ainda. Não deu tempo. Cheguei em casa agora à tarde. Já fui tomar banho, me arrumar e tudo. À noite eu vou... Agora à noite eu vou pro curso lá em Araquara. Aquele curso que eu comecei. De oratória. Um curso muito bacana. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu vou filmar também. E qual que é a ideia, fio? É na hora que a avó menos espera, o macarrão tá pronto. Só que não vai dar tempo. Ela tá saindo do banho já. Não vai dar tempo. Porque minha avó também toma um banho de gato, né? Meu Deus do céu. Pessoal, hoje a gente foi lá na predileta. E aí sobrou molho e sobrou macarrão. E o pessoal falou, cara, não junta o molho no macarrão. Leva separado. Eu trouxe o molho. Trouxe duas tigelinhas de molho. Tô pronto pra esquentar o molho. E o macarrão, o que eu tô fazendo? Tô colocando água pra ferver aqui de novo, ó. Vou deixar o macarrão fervendo dois minutos na água. Só pra dar aquele tchan. Deu aquele tchan. O macarrão tá pronto, gente. Muito rápido, prático. Então quando você fizer macarrão no seu almoço aí, na sua família, não vai misturar tudo o macarrão com o molho. Guarda separado. Porque na janta, você vai e você faz o mesmo processo que você fez aqui, ó. Você só vai fazer dois minutinhos. Vai requentar o macarrão por dois minutinhos e ele vai ficar soltinho, como se tivesse feito na hora. Você não perde. E não fica aquele macarrão já sequinho. Olha que dica boa pra vocês aí. Pessoal, hoje a gente foi lá na predileta. Tô fazendo um TikTok aqui também. Deixa eu já pôr o macarrão lá. Começou a ferver lá. Deixa eu pôr o macarrão aqui. Já tá fervendo lá. Oi, Dona El, já tá saindo do banho. Que banho mais rápido, hein? Ai, meu amor. Que banho mais rápido, hein? O pessoal viu aqui, ó. Não deu nem sete minutos de live. Hein? Não deu nem sete minutos de live, gente. E a vó já tomou banho, cara? Caramba, o pessoal tá administrando aqui. Da hora que ela falou que ia tomar banho, tava nos cinco minutos. Deu sete minutos e ela já falou que saiu do banho. Tá todo mundo sabendo que você não toma banho direito. Mas vem, vem aqui que você vai ver o que tá saindo pra você. Socorro, cara, menino. Tô frita. Tô frita. Ai, meu Deus. Socorro. Socorro. O que que foi, vó? Que você tá frita aí? Socorro. Eu vou chamar o vô aqui e vou falar pra ele que o pessoal da predileta mandou o macarrão e ele tem que aceitar. O que que é isso? O que que é isso? É um macarrão pronto em dois minutos. Olha lá, não tem comida lá, Caio. É pra você ver o que eu não faço por você. O que que é isso aqui? É o... É o... É o... É o... É o... É o que eu trouxe aqui. Aí, pessoal, tomou banho em dois minutos. O que que vocês acham disso? Não, não foi dois, não. Foi meio. Meio, assim, ó. Nossa senhora, nem lavou nada. Meio minuto. Lavou o bumbum? Só lavei o rosto e a cabeça. Te amo, sabia? Tá cheirosa. É, tá cheirosa. Nossa, ô, que velha cheirosa, hein? E tá cheirosa, eu sei. E eu tô também? Tá. Olha lá. A outra tá comendo. Aqui é outra pessoa. Olha que golosa. Que golosa. Ai, mãe. Aí, pronto. Já postei um... um videozinho aqui rapidinho. Bom, eu sei que o nosso macarrão já tá ficando pronto, João. Já tá ficando pronto. Não, não. Deixa ele ferver dois minutinhos aí. Pera aí. Ele já tá pronto, já. O que aconteceu, vó? Vou te explicar aqui. Vem aqui pra mim te explicar. Te ensinar a fazer o macarrão. Vem cá que eu vou te ensinar como nunca te ensinaram nessa vida. Porque hoje eu fui buscar conhecimento. E trouxe conhecimento pra essa casa. Ó. O que acontece, vó? Vem cá que o pai vai te ensinar. Deixa eu ver um lugar bem bonito pra mim pôr meu macarrão. Pode ser aqui, vó? O que? Pôr no macarrão pra ficar bonito? Não, aí é muito pequeno, perfeito. Vai que eu ver. Muito pequeno? Não. Então arranja uma tigela pra pôr no macarrão. Olha aqui. Qual que é? Essa daí? Essa daí? Pera aí, ela tá transparente aqui. Essa? E o meu sorvete de pimenta, como é que ficou? Ah, é meio vítima. Pessoal, e o nosso sorvete de pimenta, alguém já fez aí o sorvete de pimenta? É meio vítima, é. Cara, de sobremesa vai ter sorvete de pimenta. Deixa eu ir lá chamar o vô pra mim ele vir pra cá. Pera aí. Pera aí. Tá bom. Uma panelada de arroz aí. Panelada de arroz. E ele vem pra esse monte de macarrão. O mesmo que eu fizesse um pouquinho. Eu já não posso comer. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O cara, mas é isso aqui O que é isso? Que hora que você tem que estar em casa? Lixez, é um molho, mas não é que a gente troca o macarrão O que hora que você tem que estar em casa? Oito horas Ah, as oito É, agora é seis horas Ó, senta aqui Nossa, cara, é oito horas? Senta aí Para Senta aí Espera um pouquinho Vem cá, senta aqui Deixa ele, deixa ele Ó Deixa ele Você já apagou aqui? Já, já apaguei Então, fiquei sabendo que não almoçou Então você vai me dar uma marca? Não pergunto Peraí, menino Menino legal Peraí, segura Segura? Pode virar? Pode Cuidado Não passa na água, tá? Vou passar Ah, rapazinha É só eu ir viajar Será que você já começa a não querer almoçar? E olha, a avó fez batatinha Fez um monte de coisa gostosa aqui É, batatinha não pegou sal Ah, já Não pegou sal Pronto Agora já pode pôr aqui Pode pôr aqui Tá pronto o nosso macarrão Tá pronto Vem cá, deixa eu pôr lá na pia Deixa eu pôr lá na pia lá Não pôr Se não pôr sal Se não pôr sal Não vai entrar lá Se não pôr sal Boa noite, papai Tomei de boa tarde Bom dia Bom dia Boa tarde Bom dia Boa noite Vou pôr aqui Ver se vai dar certo Acho que não vai dar certo Aqui Vamos ver aqui Ah, não A gente vai fazer Do jeito que ele gosta Ô, vô Olha aí Caramba, meu Quebrei o celular Quebrou mesmo? Que merda Mas você pôs ali Que jeito? Que jeito? Eu ainda não vi que jeito Caramba Puta pancada, velho Ô, Caio Precisa tomar cuidado Vocês estão aí ainda? Não tem esse doido ainda Nossa Tomaram uma cacetada Ainda estão aí Acabaram de ir pro chão aí Vocês estão aí ainda? Ah, você tem que conseguir Organizar essas coisas Direito, filho Não é assim De qualquer jeito Ô, vende Olha aí Ainda tá funcionando a coisa Ah, esse celular é guerreiro, velho É, guerreiro, velho Deixa eu pegar o ventilador Que tá um calor Que louco Olha O ventilador Caiu O quê? O quê, vó? Nada Você pôs o macarrão ali? Não vai, não Não Você não pôs o sal Você não pôs o óleo Ah, não é pra pôr óleo no macarrão, viu? Ah, mas eu pôs Já falaram lá Falaram, ó A dona Elas tá errada Ah, não é É Deixa eu pôr pra cá Ela fez que faça o macarrão Desde quando eu tinha oito anos É o seguinte Por que que você não almoçou hoje? Porque não teria vontade Ah, assim não é De jeito nenhum E não teima comigo não Não tem, não é besteira Se livrar de mim Ah, meu Porra Tenha santo dó Eu não tenho fome Não tenho nada Vou comer E você está pensando Que eu vou comer isso aqui agora? Vai Mas nem cagando Eu já vou nem embora daqui É Eu não tomei nem banho ainda Depois que eu tomar banho Aí eu vou jantar Um pouquinho Com milho Você tá fera hoje, hein Tô Então você quer que eu vou jantar Depois Jantar Sem tomar banho? Ah, vou, ó Aí, ó Ó Agora me deseu, Bruno Ó Esse macarrão aqui O pessoal lá de Matão Da Predileta Fez lá e falou Porque é pra trazer pra você Se você quiser comer Você come Você quer que você trouxe de lá? É Eles fizeram lá em Matão E falaram que é pra trazer aqui pra você Se você não quiser comer Tudo bem, eu entendo Tudo bem Não como Não como Ô, vem, bravo Vovó, vem experimentar, vó Ele é pirracente, filho Ele é pirracente, né, vó? É pirracente Vovó, é o seguinte, então Pai, mas não misturou Não, que tá comendo Morrendo de vontade Mas ele não Tá morrendo de vontade, né? Mas ele não come Pra não dar o braço a torcer Pega uma outra coisa? Não, não tem sal Não tem macarrão? Pois sal, sim Quem falou que não tem coisa? Não tem nada, Matinho O que que é isso aqui? Macarrão Aqui é o macarrão Aqui é o macarrão Aqui é o molho Eita, você, olha Cada dia é mais complicado, hein? Dose dupla Dose dupla, hein, vó? Dose dupla Você vê, pessoal Xingou eu aqui Falou que nem cagando Vai comer Nossa, eu não como nem cagando Não, a filhada foi tudo Cato de dupla No fim do juda Olha, essa cadeira é pra você Mas não tá no ventilador Senta mais pertinho do vô Que não pega o ventilador Primeira coisa, vó Não pode pôr óleo Nem azeite Nada na água do macarrão Não pode Tá errado Tá vendo? É pra ele não grudar assim Não Segunda coisa Não grudar Não pega o sabor do molho Segunda coisa, vó Outra dica Não misturar Não pode quebrar o macarrão Igual você quebra tudo Ah, mas é pra não ficar Aquele cordão do tamanho do boi Não, o legal é ter esses cordões E esse lambuzado dos beijos Ah Eu sei Ó Cada cordãozão Tá gostoso Tá gostoso? Olha, a vó Fala que tá gostoso Tá gostoso, hein Hum Não pode, né Hum Quer dizer que é linguiçinha? Hum Eu não quero, não E batatinha também? Não quer? Não Essas batatinhas que vai tá ruim, né É, lógico Ruim não Tá horrível Meu Deus do céu Não pegou o sal Pegou o sal Pegou o sal Não pegou nada Hum Por que, vó? Aí, o que que aconteceu, ó Hum Mas fala pro chefe lá da cerveja Ó Que eu faço macarrão de um prontinho Oito anos Então, e desde os oito anos Você faz errado, hein, vó Hum Faz errado, hein Sempre ficou bom E todo mundo adorou No macarrão É mesmo? Eita, gente É, isso vai vir aqui Comer no macarrão Aí eu não sei Comer no macarrão Isso não é bom Não é só o deles que é bom, não Hum Como a gente não misturou O molho no macarrão E a gente trouxe já separado Depois é só fazer isso Dá uma arrequentada no macarrão Esquenta o molho Tá pronto de novo Molho com macarrão Esse aqui foi feito no almoço Agora, se você mistura Olha isso, gente Mas tem que enrolar, sabe? Tem que enrolar assim, ó Ixi, caiu Eita, não sobrou nada Ai, Jesus, meu pai Nossa, aqui tá calor, tá, hein? Sim Calor é apelido Tá calor demais E aí, o que você achou Do macarrão da predileta? Hã? Tá bom Tá bom, né? O Bruno não vai ver lá depois, hein? O chefe lá Olha o chefe lá Porque cada um Cada louco A sua mania Ai, pronto É assim A minha mãe fazia macarrão Desde que eu não era perguncinha Ela fez uma tiquinha de óleo Na água Pra não Pra depois ele não grudar E sal Pra cozinhar já Com gostinho de sal Então, ele falou assim, ó Se você coloca Se você coloca o óleo O macarrão não pega sabor Mas Pega Quem deixou sem óleo, ó Ó, esse aqui tá sem óleo E não tá com sabor nenhum Não tá, não Raspou até o prato Muita coisa que eu tô sentindo aqui é Pimenta Tá teimando até minha boca Tá apimentado, você acha? E outra O molho do macarrão Pra ser gostoso Tem que ser com carne moída Aquele macarrão Gordo Gostoso Como? Macarrão com carne moída? É Essa linguiça É linguiça calabresa Ah, né Eu vi que a linguiça calabresa Então Mas tem uma coisa que também tem aí dentro da minha boca Eles comiam o meu macarrão Aí quero ver o que eles vão falar Nossa, pimentou tudo Agora esse aqui é melado Que nem eu sei o que E a gente fez também Com tomate Aqueles tomate Cereja Aquelas latinhas que já vem tomate pronto Assim, tomate inteiro Sabe? Tomate seco Não, é tomate inteiro Vovó, o que que eu vou Que não quis almoçar Não quis nada com nada Hoje Não, é tomate inteiro Quase deitado Ô, vai tomar banho pra você comer Vai Vai tomar banho Come, vai Vamos Vovó Acho que ele cobrava O que que foi? O camarame dele deixou na mão Eu tô doente, gente Eu tô doente, meu Deus do céu O que que você tá sentindo? Eu tô doente, meu Deus do céu Nada, não tô sentindo nada Eu vou ligar pra ambulância agora Liga Nós já vai resolver já Liga pra ela Assim ela vem te buscar O velho tá brabo, velho Aí lá chega tem um monte de enfermeira Que fica te paparicando E você fica tudo bonzinho Tá? Falou? Bicho Falou? Hoje Então, hoje não teve conversa Hoje Hoje levantou Carua Atravessada Tomou o remédio de manhã? Tomou Cuidado Põe direito Pra não bagar pro chão de novo Pessoal Que pratada que eu comi aqui também, viu? Tô até suando E que lá em casa escovou o dente pra mim Não é quase Tem escova aí, tem escova aí Pode pegar Escova que você escova a dentadura? Não, escova nova Olha lá, hein? Escova que você escova a dentadura Se me emprestasse a daí Vai ficar difícil Tem escova nova, cara E para de falar bobeira Não sou nem uma louca E também, o que que tinha? Escova dentro E lava, não é? Não vou te dar Lava, né, vó? Fala aí O que que tinha? Pelo amor de Deus, cara Então, você foi lá e comeu macarronada? O chefe fez Hum Eu fui conhecer a fazenda É, também E os pés de goiaba? 18 mil pés de goiaba 18 mil pés de goiaba Barbaridade É a goiaba que não cabe mais Fui conhecer a fábrica E aquela goiaba lá Vou te contar, hein? Que goiaba Que delícia Eu ia falar Para você Falar para aquela moça Que eu esqueci já o nome Como é que faz Para mandar Receita para o menino Que ele queria Tanta receita Para ele fazer Que tadinho Aqui no vídeo Só a gente fazer no vídeo Explicando certinho Vai mandar, tá? Não, não quero Não quer? Não, eu ia pegar Não, Caio Mas eu tenho receita No celular É só pegar e mostrar Não, tem que fazer no vídeo Para todo mundo ver também Não, mas aí eu não vou fazer Eu vou só falar Não Só falar Vamos fazer Eu te ajudo Não, mas eu não vou fazer sorvete Mais Ainda tem sorvete Aí de Dia de ano Então quando você for fazer Você me lembra E faz Mas filma Mas é que o menininho Queria fazer Coitadinho Tá vendo? Quando eu falei Para você ensinar Você pegou e fez na frente Aí, ó Não pode Eu ia mandar Eu falei para ele Que eu ia mandar Receita para ele Eu vou lá pegar O sorvete de pimenta Que eu não quero nem ver Agora Eu não quero Já comemos Macarronada apimentada Já chega a pimenta Que tem aqui já Eu duvido Que você não quer Vai duvidando Deixa eu já pegar As colheres aqui É Eu não quero mesmo Ah Duvido Você não é desfeita Dessa para mim Não é desfeita não É É que Coisa arguida Já chega Pelo amor de Deus Travou Voltou Travou Voltou Travou Você quer um sorvete De pimenta Para você ficar Acordar um pouco Você está Meio dormindo Hoje É só dormindo Quero ver de noite Eu quero ver de noite Você ficar acordada Andando para casa Que nem um zumbi Olha o sorvete De pimenta Não está nem duro Ah Não está duro ainda Estou Manda que está bem Não acredito Você vai fazer isso Comigo Bom Eu vou Experimentar Para não fazer desfeita Para não fazer desfeita É Gente Olha aqui O sorvete de pimenta O mais famoso Sorvete da internet Todo mundo queria Saber a receita Todo mundo queria Saber a receita Ovô Prova O verdadeiro É o sorvete de pimenta Está muito bem Prova Está muito bem Não quer Não quer vó Está bom Ou não está 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 bom Mas arde a garganta Olha gente Sorvete de pimenta Quem não viu Essa receita Fica falando Que a boca cheia Daqui a pouco Você gosta De sorvete No celular Olha que delícia E o finalzinho Dele é bem Ardidinho Olha que gostoso Vó Esse é o sorvete De pimenta Ele está Está meio ardidinho Mesmo Também se for Dois potes De pimenta Com o meio Mas ficou muito bom Mas ficou muito bom Mesmo Gente Não Não é porque Eu que fiz Não Porque eu sei Que eu faço Coisa boa Mesmo Mas Ficou muito bom E o vô Não quis Nem saber Ele comeu Coisa dessa Assim Só se ele Tiver Na última Aí Não te enfia Na boca dele Mas Pelo amor de Deus Só queima a boca Queima a boca Gente Está uma delícia É É É Intriga da oposição Mesmo Porque É Intriga da oposição Porque o meu sorvete Ficou mais gostoso Do que Alguém que fez sorvete No Natal E está lá Até hoje Intriga da oposição Hein Tá bom Tá bom Estou brincando Vó Seu sorvete Não tem boca não Mas eu acho Que eu não deveria Ter feito de geleia De pimenta Viu Eu estava pensando Se você tivesse Posto uma latinha Daquela cereja Batia ela Assim E punhei no meio Você ia ver Que delícia Que ia ficar Verdade Aí sim Aí sim Já não tinha mais Já Já tinha comido tudo Gente Tem uma boca Que nem isso aqui Olha É macarrão apimentado É sorvete de pimenta Hoje Entrou na pimenta Hoje é só pimenta Tem que apimentar o avô também Meu avô já está apimentado Vocês já perceberam Que ele não está boa a coisa não Já perceberam Gente Eu vou falar um negócio Para vocês aí Eu vou falar um negócio Muito sério Muito sério O avô começou A tomar o medicamento No sábado Hoje é dia 25 Ele começou dia 15 Então agora 29 e 30 No domingo Vai fazer os 15 dias Vai fazer os 15 dias Que o avô Está tomando os medicamentos E Ele Nesses 15 dias O médico psiquiatra Falou que o avô Ia Voltar para trás 15 dias Ele ia voltar para trás E depois Ele ia começar a ter um avanço Então gente Faz só 15 dias Nem fez 15 dias ainda A gente já notou Que ele teve muitas melhoras Muitas melhoras Mas hoje Foi um dia Que ele teve um dia Muito ruim Igual ele estava lá atrás De não quero comer Que eu estou doente Fazia maior tempo Que eu não escutava isso Hoje eu escutei de novo Ele falando Eu estou doente Vocês não veem isso Fazia muito tempo Que eu não escutava isso Então agora Ele voltou Hoje ele teve Vamos dizer Um dia ruim E a vida da gente É assim Gente Dias bons Dias ruins O que importa É o que a gente é É o final de tudo É o que a gente faz Para o próximo É ajudar sempre as pessoas Eu não tenho dúvida Do quanto meu avô Está sendo ajudado Minha avó Está sendo ajudada Certo? Vó Está muito pimentado Meu amigo Nossa Um vidro de só Um vidro de só Nossa Nossa Eu quero ver Quem vai chupar Esse sorvete de pimenta Deixa eu guardar No freezer Lá no fundo Que eu já volto Eu também quero ver Eu também quero ver Macarrão da mamãe Ô velho Ô carinha Ô carinha Bom Pessoal Então É o seguinte Cuidado com a dor de barriga Olha Hoje eu comi Vem cá Escuta essa daqui Vem cá Eu estava lá na fábrica Lá Aí eu estava na linha De produção Lá Onde faz a goiabada Ela sai a 90 graus Quente Mais quente Você catou e Comi umas três colheres De goiaba quente Menina E daqui meia hora Sua dor A dor de barriga Aí eu lembrei Da minha avó Que falava Não coma Não coma doce quente Rapaz Não queimou Tua língua A língua não queimou Mas olha O lado de baixo Queimou tudo Foi cozinhando Rapaz É doido Que não queimou Para entrar Que não queimou Para sair Ah Mas para sair Já estava frio Frio Rapaz Vai sair igual Essas pimentas Que a gente comeu Agora Pelo amor de Deus Menina E eu entrei Nos doces de goiaba Aí daqui meia hora Eu falando para os caras Lá Oh Não tem um banheiro Não Fazer xixi Meia hora Fazer xixi Rapaz Estou brincando Não deu dor de barriga Não Mas o pessoal Falou lá O pessoal comentou Cuidado com o doce quente Que dá dor de barriga Sua avó nunca falou isso Para você Já falou Minha avó Ela fala Tudo que ela fala Ela tem um pingo de razão Um pingo Pingo É um pingo Um pingo Bom Pingo É o seguinte pessoal Hoje foi um dia bem legal Bem bacana Isso vai cair daí já já Se cair de novo Eu perco meu celular Nossa senhora Gente Vou 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 indo nessa Vou me arrumar Daqui a pouco Eu tenho que ir para o curso Começar um curso Que eu queria muito Já faz dois anos Que devem É um curso de Que ele prepara você Para fazer apresentação Em público Para você Falar sem medo De ver público Quando você for falar Meu Deus É oratória Você já fala que nem choquei Imagina Pode fazer o curso Nossa vó Eu não tenho acanhamento Eu não tenho acanhamento Eu sou tímido Imagina E fala bonito Eita Obrigado 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 pelos comentários Obrigado pela Obrigado Eu estou suando Chegou Processador novo Tem que passar rolonzinho Sabe o que eu quero Que você conta Mas tem que ser assim Urgente Urgente Pode falar A ventoína Já chegou Já chegou O ventilador da geladeira Já chegou Já chegou O ventilador da geladeira Já chegou Já chegou Amanhã eu já trago Para instalar o ventilador da geladeira Agora eu fiquei de queixo caído É Você quer o urgente Já chegou Eu já comprei Vai trocar o ventilador da geladeira Isso Modelo continental Caiu Eu quero também Sabe o que? Aquela peça lá da máquina de lavar Então Aquela peça da máquina de lavar Eu estou analisando 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 Eu acho que a gente vai comprar uma máquina nova Ah não Por favor Sabe o que eu estou achando? Que ele está fazendo algum charminho Para amanhã de manhã Ele não ir lá no ultrassom Para não fazer o ultrassom amanhã de manhã Pode ser Então Mas a máquina de lavar Eu já estou pensando Acho que a gente vai comprar uma nova Vai comprar uma nova E essa daí a gente doa para alguém Isso é muito bom Não, não Você merece uma máquina nova Uma máquina que conversa com você Olá dona Elza Como está o seu dia hoje? Aí você fala Está tudo bem Ela Que bom Estou feliz Vamos lavar roupas? Eu quero uma máquina com a Alexa Que conversa com você É igual aquela peixinha da televisão Ela vai ver você Ela vai falar assim Olá dona Elza Hoje você pegou o Anésio de jeito? KKK Aí você fala assim Hoje eu peguei ele de jeito KKK Para, estou brincando Outra coisa Comprei um violão Para me tocar para você aqui Durante o dia Você está dando risada? Ai não Vou alegrar essa casa Comprei um violão Comprei um violão Vou virar cantor Você duvida? Tem que você comprar um pandeiro Vou comprar um pandeiro para você E um chavaquinho para o vô A gente vai fazer uma banda aqui Comprei Comprei um violão Vou comprar um pandeiro para você Um chavaquinho para o vô A gente vai fazer um balai de gato Sacarrota aqui Ai meu Deus Comprei Vou virar cantor Vou virar cantor Ih, você nem imagina Cantor que vai dar nessa casa Você vai ver um peruta E tua mãe não sabe Vai chegar amanhã Meu violão Ah, escuta Amanhã O que foi? Eu vou fazer o broto de bambu Porque a gente não está aqui Amanhã o broto de bambu? Eu ia fazer hoje Mas eu falei O Caio vai ter que ir no curso Nossa, tem muito conteúdo Eu mudei Mudei para amanhã Tem conteúdo essa semana Meu Deus O que precisa Porque se você comprar amanhã É refrigerante que não tem Ai meu Deus Mas não é só coca não Pelo amor de Deus Vamos comprar água Comprar água é bom Ah, mas É tudo mundo Falar nisso eu vou tomar água Porque eu não tomei muita água hoje Não gosta de um refrigerante Fazer o que? Ave Maria Seis e meia já E tem água gelada aqui? Ah, essa geladeira não está gelando mais Fica também Tomar essas duas aqui está ótimo Já dá um gás para minha voz hoje Que eu tenho que falar hoje Põe lá no congelador Aí depois você pega A capacidade aí Já gera um instantinho Fica super gelada Beijo a Deus Ah, estou com uma sede, mulher Rapaz de céu, você nem imagina Onde que foi toda essa água? Ah, ela está precisando entrar no meu sistema imunológico Eu tenho uma garfinha dessa de água Sem tirar da boca Eu vou botando água para a goela Ovó, é o seguinte Então se prepara Que essa semana Vai ter a estreia da banda Na nossa banda Já vê o nome do nosso conjunto O vô vai tocar o xixi Que é a única coisa que ele consegue hoje em dia Xixi, xixi, xixi A vó vai no pandeiro Eita É só deixar ele sozinho aí Ele já quer dar o showzinho dele? Amanhã eu pego ele de jeito Amanhã eu ponho ele no prumo de novo Fica ranhita Fica ranhita Bom, o seguinte O negócio promete Hoje o negócio promete, viu? Hoje o pega está diferente mesmo Gente, foi com Deus Tudo de bom Beijo no coração de cada um de vocês, viu? Que Deus abençoe, sabe? E sigam sempre nos propósitos de Deus Sempre Sempre nos propósitos de Deus Saiba que ele lá em cima Olha por todos nós Não tenha medo de enfrentar os obstáculos Os novos desafios Enfim, o que seja Vá em frente Vá em frente sempre Não tenha medo Porque o homem lá de cima Olha por todos nós Sabe de todas as nossas fraquezas Os nossos medos Os nossos anseios Os nossos desafios Entrega tudo na mão dele Que ele é o homem de todos nós Filmeza? Deus abençoe Amém Amém Muita gratidão Vó, dá um salve lá pra galera Oi, fiquem com Deus Até amanhã Se Deus quiser Que hoje Nossa Câmara Nem vai fazer um curso E ele vai vir tarde Aí não dá mais pra fazer Pra todo mundo já dormindo É isso aí E vou comprar o fone de ouvido da avó Esqueci Eu acabei de ver um comentário ali O fone de ouvido Bluetooth da avó Beleza? E umas pessoas Umas pessoas observaram Que hoje eu tava meio vermelhinho Que eu preciso de um dermatologista E tal Gente É o calor Não adianta Minha alergia Realmente eu tenho Alergia desde criança E esses vermelhinhos aqui Esse negocinho Não me incomoda Porque eu já vivi dois anos Na carne viva Já vivi dois anos Igual o Lázaro Minha avó sabe disso Ela acompanhou esse processo Ninguém não me deixa mentir Meus pais sabem disso Minha família sabe disso Eu cheguei num ponto Que assim Realmente minha vida foi lá embaixo E hoje ter uma coisinha vermelhinha E outra pra mim Cara Tá de boa Tá de boa Eu já passei coisas que Olha Só Deus mesmo Pra ajudar a gente Beijo no coração de cada um Vou pro curso Vou ser feliz